Bom dia, bom dia, bom dia, seis horas e cinquenta e sete minutos, dia vinte e sete de agosto dois mil e vinte e um, aposto para mais um dia de gravação aí, e já tá vindo um dedezão lá, sabadão maravilhindo, abençoado por Deus, é isso aí, Julião, essa hora em Valadares, ah tá, esse é o horário extra aí, é o sessenta e um, São Paulo, Tio Flotone, vinte e zero sessenta e um, é, sete horas da manhã, horário bom aí, sete horas, um minuto, chegando aí o Guanabara, ararinha azul aí ó, é o nove quatro oito, falou, tá ali o Almeida, chegando o ponto de apoio de Valadares aí ó, sete horas, quatorze minutos, chegando o Torres aí ó, é o dez setenta, sete horas, quinze minutos, no PA ali tá o carro do Guanabara, à esquerda um carro da M1, só não aguardei pra gravar sua saída aí ó, é nóis, dezessete, Rio Doce aí ó, seis, quatorze, trinta e três, opa, bom carro da Rio Doce aí ó, horário sete e meia, falou, vai com Deus, é o seis, quatorze, vinte e sete, vai lá dáres, moinho a flor, ao carro da Unimar, vinte e nove, é o Lucas, é o Rogério, é nóis, é o vinte e nove, vinte e nove, Ó, já era amigo da gente aí, ó Lucas Turismo Sete horas, trinta e dois minutos A Arara vai voar É, galerinha Esse carro saiu de Santos Às nove horas da manhã Do dia de ontem Está indo para Fortaleza Capital aí do lindo estado Do Ceará É New G7 É o Almeida na condução aí, ó Alô Almeida, vai com Deus Boa viaja aí, ó É isso aí, ó Fusologia, ciência e emoção Valeu, Evarão WR Bus e você Tchau, tchau, tchau Sete Quarenta e dois Mais um Torres aí, ó É onze mil Alô, Varão É nóis Valeu aí, ó É o Luizão Valeu, valeu, valeu Deus te abençoe, Varão É aí Sete horas, quarenta e quatro minutos Olha o Rio Doce aí Tá achando que ele vai parar ali? Não vai mesmo O dó É o zero nove Falou, irmão, vai com Deus Horário sete e meia Governador, Valadares Rio de Janeiro, capital Mais um Rio Doce aí, né? BR-116 Chegando em Valadares Caratinga, Valadares É o seis quatorze Zero nove Nove horas, trinta e dois minutos Mais um carro aí da Expresso União, ó É o cinquenta e oito É novo aí, ó Vinte e zero cinquenta e oito São Paulo, Tioflotone É WR Bus nos registros Sete horas, nove minutos Chegando o azulão aí, ó Do Rio de Janeiro É o dezenove e cinquenta e um Sete horas, dezesseis minutos Chegando o Torres aí, ó Período de Alpercata É o dez setenta Olha o Clayton Bus aí, ó Sete horas, vinte e três minutos Mais um carro da Rio Doce aí, ó É o seis quatorze e trinta e três Olha o manho a sua aí, ó Horário sete horas da manhã Valadares, Manhoaçu Seis quatorze e trinta e três É o prefeito da máquina